Na praia, Humberto Carrão agita a web com foto de sunga. Acompanhe isso aqui no canal Olho Boy, logo após a vinheta. Em Ilhéus, na Bahia, gravando a nova versão de Renascer, próxima novela das nove, Humberto Carrão agitou a web ao postar uma foto de sunga curtindo uma praia. O ator vai interpretar o protagonista José Inocenso na primeira fase da trama. Nos comentários, os fãs e seguidores do gato a encheram de elogios. Que gato? Disse um. Por você eu vou assistir essa novela. Disparou outra. O que vocês acharam da foto postada por Humberto Carrão e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!